Fala meus parças, eu sou o boleiro, 10 e faixa e bola no meu pé, é gol papai. E aí rapaziada, eu sou o Maicon Reck, tô dentro da grande área e se me derrubar é pênalti. E estamos chegando com o nosso programa Jogou Onde? E hoje vamos entrevistar um cara multicampeão, só que além de ser campeão também tem que ter sorte no futebol e ele teve a sorte de não me marcar Maicon Reck. E também teve o dom da passada de jogar em áreas europeus. Isso mesmo, vamos chamar aí o zagueirão que a torcida colorada tá com saudade, hein? E aí 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 O que é o Alessandro? O índio, os dois zagueiros, o índio escorou de cabeça, o Bolívar mergulhou, braçadeira de capitão no braço esquerdo, meteu para o gol, saiu para o abraço. Bolívar! E aí, Bolívar, tudo certo? Prazer, prazer estar participando com vocês no Jogou Aonde. Eu acho que eu dei sorte, cara, não te marcar. Eu acho que, de repente, se tivesse eu e o índio junto ali, eu acho que, de repente, eu acho que seria um azar para ti, cara. Porque essa dupla aí, ela acabou marcando história. É aquela velha frase, eu falo. Um matava e o outro enterrava. Era mais ou menos assim. Verdade. E falando do índio, né? Tu que fez essa dupla com ele, ele fazia um tratamento especial para a panturra dele. Porque a gente tem o nosso amigo aqui, o Didi, sem panturra, né? Que ele só tem a canela, né? E ele vem trabalhando para conquistar a panturrilha, mas ele tem uma certa inveja da panturra do índio. É impressionante, cara. O cara, a meia dele, ele não conseguia levantar. Não é que ele jogava aquela baixada. Ela não passava na panturrilha dele. É um cara extremamente forte, um cara com uma condição física. E outra coisa, era um cara que não fazia academia. Aquilo ali sempre foi dele. Um cara que todos nós conhecemos a história. É um cara que trabalhou em vários lugares antes de jogar futebol. Um cara impressionante. A vida dele, a história inicial dele antes do futebol. Então, é um cara que tem aquela força toda, eu acho, de tanto trabalhar antes de começar a salida aí no futebol. Até aproveitar que a gente está falando do índio, a gente conversou com o Perdigão aqui na semana passada. E o Perdigão, sabe como é que ele é, né? Contou alguns causos na época do Inter. Ele falou da história do índio e da perereca no copo d'água. Tem umas passadas aí do índio também, né? Tem, cara. O índio, eu acho que foi colocar permanente dente ali. Eu acho que foi depois de 2006, cara. Antes disso, várias situações como essa. Uma vez a gente enfrentando o Botafogo lá no Rio de Janeiro. E aí um lance, não me lembro qual atacante do Botafogo, subiu para cabecear com ele. E o cara usou o cotovelo e bateu na boca dele. Nisso caiu a chapa, mas aí não poderia parar o lance. O lance não poderia parar porque os caras estavam puxando contra-ataque. Nisso ele foi e foi. A gente conseguiu interceptar essa bola. Ele me olhou assim, me deu um sorriso, porque ele era muito, muito engraçado. Ele falou assim, ó. Bolívar. Tô sem Bolívar. Eu falei, caramba, índio. Caiu aonde isso aí, meu? Aí o atacante veio e entregou para ele, cara, a chapa dele. Ele foi no banco de reserva, fechou a mão e chegou para o nosso médico e falou, doutor, pega aí. Doutor, quando ele abriu a mão, levou um susto. O que é isso, índio? Não, não. Só dá uma lavada. Passa uma água aí para mim e coloca ela de volta. Isso é verdade, cara. É por isso que tu diz que um batia, o outro matava, porque é uma dupla de zaga. Jogar do lado de um cara desse fica mais fácil, né? O cara não tem medo de nada, pô. É impressionante, cara. É um cara, como eu falei, né? O cara que viveu na Roça era um boia fria. Ele sempre fala e tem muito orgulho disso. Um cara que teve essa infância toda. Então, tudo para ele estava bom, cara. Tudo para ele estava bom. E aí, quando surge uma oportunidade de o cara mudar a vida dele, sem dúvida nenhuma, que fica muito fácil pela história que levou lá no início. E aí vem a parte do Bolívar. E o Internacional mudou a vida do Bolívar, aquele lateral direito, filho de jogador do Grêmio, que estava no Grêmio. Parte para o Internacional, para erguer taça de Libertadores da América. É uma história que eu me orgulho muito, né? De falar. Um cara que começou no Guarani de Venonso Ares, no interior do estado. E aí ter a oportunidade de ir para o Sub-20 do Grêmio, ser capitão do Sub-20 do Grêmio. Eu fui bicampeão de juniores em cima do Internacional, campeão gaúcho. E depois acabei rodando mais um pouco ainda Joinville, Brasil de Pelotas, para depois, em 2003, chegar ao Internacional e manter uma regularidade, onde, graças a Deus, eu consegui realizar todos os meus sonhos como atleta, como homem. E, sem dúvida nenhuma, muito feliz por ter persistido, por ter batalhado. Porque seria muito fácil, a partir do momento que eu saí do Grêmio e não permaneci, ter voltado para o Guarani de Venonso Ares e falar, vou jogar só pelo interior aqui, tá bom? Não, mas eu continuei persistindo, porque eu sabia que eu queria alcançar coisas maiores e Deus me abençoou. E eu pude chegar em um alto nível do futebol profissional. Bolívar, pegou aquela época do Inter, depois foi para o Mônaco, né? Então, jogou contra muitos caras, jogadores experientes, né, cara? Eu sou um jogador muito experiente, um cara que é difícil me marcar, né? Na tua carreira, na tua trajetória aí, qual o cara que tu achou mais difícil de marcar, que era difícil, casca grossa, que tu falava, pô, hoje a pegada tem que ser diferente? Cara, Ricardo Oliveira, em duas decisões de Libertadores, 2006 e 2010, um cara incrível, um cara que hoje a gente vê ele ainda em alto nível fazendo gols, você imagina isso a gente falando há 14 anos atrás. Então, é um cara que estava em um nível altíssimo, então, Ricardo Oliveira, muito difícil, cara, um cara muito difícil de marcar, um cara muito rápido, habilidoso, o Benzema também eu acabei pegando ele no Lyon, ele muito novo, mas também um cara que você via que era diferente. Então, jogadores aí que a gente tinha que estar sempre muito próximo, muito próximo mesmo, para você não dar tempo desses caras pensarem. Como é que foi para ti, Bolívar, falando da tua passagem do Inter para o Mônaco, que o boleiro citou muito bem, tu jogar a final da Libertadores, praticamente sabendo que depois do jogo contra o São Paulo, tu ia viajar para a França e não ia participar o Mundial? Na verdade, eu fui negociado, estar no jogo tem que ser uma coisa muito sigilosa, porque a gente sabe que qualquer título que desse errado naquele momento prejudicaria muito para a Mônaco, se a gente não ganhasse aqui o título. E o Mônaco é para as coisas do Mundial, mas acabou não acontecendo, passou dois dias e eu acabei viajando já para Mônaco, acabei fazendo uma mini pré-temporada, porque eles estavam na pré-temporada, pelo calendário europeu, e eu acabei uma semana só treinando e acabei já colocando a camisa e jogando e passando duas temporadas lá. Bolívar, eu sou um cara muito experiente também em relação à Europa, já viajei bastante, passei por muitos clubes na Europa, não cheguei a... de repente a galera não vai lembrar muito, é que eu tive muita lesão também, mas quando tu chegou na Europa, sentiu muita diferença do futebol europeu para o brasileiro, se adaptou rápido, eu me adaptei já no primeiro dia. É mais ou menos essa linha nossa aí, Bolívar. A gente é experiente, cara vivido, se adapta rápido, não tem como. Eu acho que por se tratar numa posição minha de defensor, eu acho que fica mais fácil, porque não tem muito o sistema aquele que o técnico pede de movimentações, você precisa, na verdade, ter um bom entrosamento com a sua dupla de zaga. Eu acho que eu acabei tendo essa facilidade e para mim foi tudo muito rápido. Eu acabei jogando a temporada toda de 2006, a temporada toda, logo 2007 também que se encerrava a primeira temporada. Você é um cara que machucava muito pouco, um cara que se cuidava muito. Então eu consegui manter um padrão muito alto. Até então o Inter passou dois anos, o Inter acabou me comprando novamente do Mônaco, porque aí acabou formando aquele time de 2008 da Sul-Americana, onde o Tite era o técnico nosso, e a gente acabou ganhando aquela competição, que era a competição que o time brasileiro tinha ganho ainda. E a gente foi a primeira equipe brasileira a ganhar a Sul-Americana. Pois é, você teve grandes passagens pelo Internacional. A primeira, campeã da Libertadores, vai para a Europa jogando Mônaco, volta, ganha a Sul-Americana e passa pelas mãos de Abel Braga e Tite. Hoje você é técnico. O que esses dois profissionais deixaram para ti de ensinamento? Assento ainda, para não deixar de fora, o Muricy, que foi o cara que acabou me levando para o Internacional em 2013. O Muricy foi fundamental na minha vida. O Muricy, na verdade, que montou todo esse elenco, que depois, em 2006, foi colher frutos, né? Porque a gente, em 2005, a gente disputou pela primeira vez, na verdade, 2004, 2005, disputamos a Sul-Americana, onde foi uma experiência, uma bagagem para todos nós. E depois, na chegada do Abel, em 2006, a gente já com o time formado, com jogadores mesclados, jogadores mais experientes. A gente tinha, naquela ocasião, Fernandão, Jorge Wagner, Klemer, Fabiano Heller, eu acho que Tinga, esses eram os jogadores mais experientes. E aí a gente tinha jovens jogadores que estavam também buscando o seu espaço. Eu acho que essa junção que o Abel acabou fazendo de jogadores experientes com jovens jogadores, acabou dando liga, a gente acabou conseguindo aquele título da Libertadores, que era tão esperado pelo torcedor colorado, por ter sempre aquela rivalidade e aquele tira-sarro dos torcedores, onde o Inter ainda não tinha uma competição internacional. E eu sempre considero aquela primeira Libertadores um dos títulos mais importantes da nossa carreira. Bolívar, tem essa situação. Foi campeão pela base no Grêmio, fez alguns jogos como profissional, passou por outros clubes, foi campeão e é ídolo da torcida do Internacional. Mas vamos lá, o Bolívar agora é técnico, o Bolívar é profissional. Em algum momento da tua vida como técnico, liga um dirigente do Grêmio e diz, Bolívar, estamos gostando do teu trabalho, gostaríamos de contar contigo como nosso técnico para a temporada. O Bolívar vai treinar o Grêmio? Vou sim, cara, sem dúvida. Até porque eu tenho na minha comissão técnica hoje o Patrício, que é lateral direito do Grêmio, que foi lateral direito da Batalha dos Aflitos. O Patrício é o meu auxiliar técnico, então é um cara que a gente tem uma relação muito boa já há três anos e a gente é profissional, não adianta. A oportunidade que surgir, a gente precisa abraçar. Todo torcedor colorado sabe da identificação que eu tenho, mas hoje eu estou numa profissão, estou fora de campo e, sem dúvida nenhuma, se surgir uma oportunidade, eu vou abraçar até porque é quem está me abrindo as portas aí hoje como técnico, como todos os seis clubes que fizeram até hoje e eu vou trabalhar para isso, para chegar numa grande equipe, como é Grêmio, como é Internacional, como todos esses clubes grandes aí, para que a gente possa alcançar um estágio aí também como vencedor aí, como técnico. Agora, hein, Boleiro, sabe que o Bolívar é um cara que tem a personalidade dele, assim como tu tens também. E o Bolívar parece que gosta de estar do lado da galera que chega junto, né? Jogou ali com o Índio, o Fabiano Weller e agora tem do lado o Patrício, que também é um cara meio nervoso, lembra da Batalha dos Atrizes? Sim, sim. O Peitaço, o Peitaço. Peitaço, famoso Peitaço. O Patrício já teve a honra de jogar do meu lado, num jogo festivo que a gente participou também. Bolívar, agora, estando do outro lado, como treinador, eu nas minhas resenhas falo muito da boleiragem, de meter a passada. A gente sabe que tem os jogadores que gostam de meter aquela marra e hoje a rede social, né? Tem muito jogador que se preocupa antes com a rede social e depois em jogar futebol, né? Tu, como treinador, como é que tem essa visão? Tu já lidou com algum jogador boleiro? Que, opa, só um pouquinho, pai, dá uma segurada. Tu ganhou o quê pra estar metendo essa passada, né? Como é que é? Se tu já lidou com essa boleiragem, como é que tu trata dentro do vestiário isso? Cara, é difícil. As pessoas sempre me perguntam qual que é a grande diferença, né? De ser jogador de futebol e de ser técnico de futebol, né? O jogador, como você falou, boleiro, o cara tem aquela fase da passada diferente, os títulos, daqui a pouco você fica mais conhecido e você sabe que tem jogadores mais empolgados e eu acho que ele dá uma controlada, né? Fala, cara, não é assim, aproveita o momento correto pra fazer isso, porque depois a cobrança, ela aumenta. E como técnico de futebol, cara, você trata com 30 jogadores e 30 jogadores com personalidades diferentes, jogadores com vaidade, a gente sabe que num clube de futebol, muita vaidade, o cara observa a bolsinha diferente que o outro tem, o relógio que o outro tem e é inevitável. Isso eu falo, isso é do ser humano, cara, não adianta. O carro no estacionamento, daqui a pouco é melhor do que o do outro e aí bate aquela ciumeira. Eu acho que o técnico, ele precisa lidar muito com isso. Até hoje, na verdade, os três anos onde eu trabalhei nos seis clubes, os jogadores, eu acho, de repente, não tentam fazer isso porque já conhecem o meu histórico, sabem da maneira que eu gosto de lidar com os atletas, sou um cara muito correto, mas sou um cara que sempre falo pra eles, né? Cara, aproveita cada oportunidade que tiver, seja humilde a todo momento pra que você possa desfrutar depois, até porque é uma profissão que eu sempre falo pra eles, cara, aproveita cada segundo porque a partir do momento que acaba, você vai sentir falta e a gente sabe o quanto isso é difícil. Se não, também, o professor chega no carrinho no campo, né? Resolve ali já, já dá um carrinho e... E eu tô fininho, os meus zagueiros comigo estão sempre na linha, cara, porque os caras começam a me olhar e eu magrinho e fininho, eu falei, cara, não dá mole aí porque senão eu tiro o lugar, hein, meu? Falando em magrinho e fininho, aí o boleiro estamos precisando de uma receita, de uma dieta, se quiser dar uma força pra nós, aí estamos à disposição. Mas não pegaram com o perdigão a receita, meu? Pegamos! É por isso que a gente tá tentando mudar agora porque não deu muito certo. Eu passei quatro mil aqui no perdigão, eu voltei uns 10 quilos acima. É café da manhã, é cerveja, é almoço, é cerveja, o bicho é foda, cara. Aquele ali, tu tem que ficar um dia inteiro de programa aí pro cara escutar ele. É, rendeu. É verdade. A história da perereca do Indy veio dali, né? Daquela história. Como é que era essa relação? Como é que era essa relação, Bolívar, daquele time campeão da Libertadores, com jogadores já experientes, com jogadores surgindo, né? Como foi o caso dos Sobs, né? Que tava surgindo naquela época também, jogando muita bola. Como é que era a relação de vocês com a gurizada da base? E como é que foi a festa depois da conquista da Libertadores, primeira Libertadores do clube? Ah, cara, sempre foi muito legal, né? Eu falo que hoje em dia não existe mais isso, né? Esse relacionamento, essa amizade, hoje, com essas redes sociais, hoje, você acaba nem interagindo, interagindo no vestiário, na concentração, os jogadores ficam 24 horas. E eu não condeno, porque a gente, todos somos assim, né? Todos dependemos. Primeira coisa que a gente acorda de manhã, a gente coloca o celular a despertar, você pega o celular. Você não olha só o despertador, você olha o Instagram, você olha o WhatsApp, então, isso é inevitável, né? Mas, naquela época, a gente, cara, chegava uma hora e meia antes no vestiário do treinamento, a gente ficava conversando, terminava o treinamento, a gente ficava também no clube, desfrutava de tudo que o clube nos proporcionava, então, sempre foi muito gostoso aquele ambiente. Até então, a gente tem um grupo, hoje, de 2006 e 2010, juntos, no WhatsApp, a gente fica de conversa o dia todo, os caras contando história, e isso é muito bacana. E os jovens que subiam, no caso do Sob, os jogadores que surgiram, o Tyson e o Sandro em 2010 também, sempre foram jogadores que acataram muito tudo aquilo que os jogadores mais experientes falavam, né? O próprio Juliano, quando veio do Paraná, eu tenho até uma história do Juliano que a gente se encontra aí e acaba comentando. O Juliano, eu sempre falo que foi o predestinado daquela campanha de 2010, né? O cara que, todo jogo que entrava, o cara, quando saía jogando, fazia diferença. O Juliano, logo quando veio do Paraná, e aí começou a jogar seguido e acabou ficando conhecido. E eu sempre tenho a mania, eu posso passar por qualquer lugar público, passar por 10 pessoas, eu vou cumprimentar, mesmo não conhecendo as pessoas, eu vou cumprimentar uma por uma. e o Juliano um dia entrou no vestiário e eu estava com familiares meus, o meu pai, o meu irmão e meu tio sentados dentro do vestiário e a gente estava jogando no futebol. Nisso, o Juliano entrou no vestiário, cumprimentou, nós paramos o jogo do futebol, ele cumprimentou todo mundo, passou, aí cumprimentou o roupeiro, o massagista, e aí estava ali meu pai, o irmão e o tio e ele não cumprimentou e passou reto. E isso eu chamei ele, eu falei, eu, Juliano, vem cá. Aí ele, fala, Bolívia, eu falei assim, cara, deixa eu te falar, tu não viu que tinha três pessoas sentadas ali, cara? Aí ele falou, não, não vi, mas eu não conheço, eu falei, não importa, cara, só passa ali, cumprimenta e dá oi. Ah, não, vou lá fazer, eu falei, não, não, vai entrar de novo lá no vestiário, lá na porta de início, tu vai cumprimentar lá o porteiro, vai cumprimentar a gente e vai passar e vai cumprimentar aquelas pessoas ali, cara. Então, a gente sempre soube doutrinar muito bem esses jogadores, porque com certeza são coisas que eles vão levar e estão levando para a vida deles depois, logo na frente, quando trabalhar com jogadores mais jovens. Cara, muito legal, Bolívar, parabéns. Eu passei uma experiência dessa, não no futebol, aqui quando eu era jovem, eu dancei em CTGs, que é aqui o nosso centro de tradições gaúchas, e eu me lembro até hoje, eu conto essa história, teve uma vez que a gente entrou num cinco, seis ali e uns três não cumprimentaram o pessoal, que o CTG, o patrão, o pessoal mais antigamente, sempre rígido com esse negócio da educação, eu mesmo que a gente cumprimentou e teve três que só passaram e deram o oi, o patrão fez todo mundo sair e todo mundo entrar e cumprimentar cada um. Então, é muito legal isso e vale muito para essa molecada de hoje, até quem está ouvindo o programa e assistindo, já passei situações de ir em alguns clubes ser convidado, pô, Bolívar, vem aí fazer uma resenha e os caras do profissional me tratar muito bem e os caras dar a base, meter uma passada, independente de quem que tu é, isso aí, é o respeito, tem que cumprimentar, não importa quem que é, é o ser humano que está ali, então, muito legal isso aí. Isso é legal, Bolívar, eu sempre falo que isso é da vida, cara, isso não é porque no futebol, isso é na vida, é o que tu passa para os teus filhos depois, é o ensinamento e tu pode ter certeza que a partir do momento que acontece uma situação como essa, o cara ele vai lembrar para sempre, vai lembrar e vai lembrar de você porque, pô, aquele cara me chamou atenção, eu acho que de uma maneira correta, eu acho que é essa conduta que eu tenho que ter para poder crescer na minha vida. Pois é, sempre vai lembrar, turma, sempre lembra, trocando um pouco de assunto agora, Bolívar, da Libertadores, do Mundial de 2006, mas lembra também de 2010, o que é que faltou em 2010, Bolívar? Cara, é uma, eu sempre falo, e eu sou um cara que as pessoas sempre falam, ah, ficou, o Inter foi de salto alto para enfrentar o Mazembe e eu sempre discordo, cara, eu falo, cara, só quem está lá dentro para saber, jamais você vai entrar numa oportunidade de um título mundial e desmerecer o adversário, isso nunca, até porque eram jogadores experientes, aquele time de 2010 era um time muito maduro, a gente viu o exemplo agora do Palmeiras, um super time, foi lá e acabou não ganhando nenhum jogo no Mundial, então, é situações do jogo, a gente teve oportunidades de vencer o jogo logo no início e o futebol, você não encontra hoje time mais bobo, hoje, quem souber aproveitar a melhor oportunidade dentro da partida, isso vai facilitar durante o jogo e a gente teve as oportunidades para fazer os gols e acabou não fazendo e eles acabaram tendo duas oportunidades onde foram felizes os dois chutes e aí foi o que aconteceu e é inevitável não bater o desespero, porque você começa a tentar buscar soluções dentro do jogo para reverter aquela situação e acaba não encontrando, então, eu acho que as pessoas às vezes confundem em falar que a gente de repente menosprezou o adversário que a gente enfrentou, mas eu discordo isso até porque quem está lá dentro você não vai, até porque é uma oportunidade única que você vai ter e a gente não queria deixar passar daquela maneira. Bolívar, hoje você é técnico de futebol, tem tua comissão técnica, eu não gosto muito de jogar contra a parede um profissional do futebol perguntando quem é melhor, quem é pior, claro que na resenha e na brincadeira a gente faz, mas esse é um assunto que também é importante, você citou o Muricy Ramalho antes, até com veemência porque foi o cara que te levou para o Internacional, hoje como técnico se tu pudesse dizer esse cara é minha referência, me espelho naquilo que aprendi ou naquilo que eu vejo ele fazer para trabalhar com meus jogadores, quem que é esse cara? Eu faço sempre um filtro de todos os técnicos profissionais com quem eu trabalhei, a gente falou ali de Muricy, de Tite, o próprio auxiliar do Tite foi meu técnico nos juniores do Grêmio, o Kleber Xavier, o Abel, o falecido Mário Sérgio, o Celso Rotti, então, Mano Menezes, Mancini, Oswaldo de Oliveira, eu tive a felicidade de trabalhar com os tops de linha, então, eu sempre falo que eu sempre fui um cara que gostava de observar os técnicos com quem eu trabalhava, então, eu faço um filtro daquilo que, daqui a pouco um técnico chamava a atenção de um atleta de uma maneira mais forte e o cara não rendia aquilo que ele estava esperando, e se ele fizesse isso com outro atleta, o outro atleta respondia, tem atletas que eles respondem você dando uma dura, uma chamada mais forte no cara, outros você precisa ter um contorno, você precisa chamar de canto para poder explicar, para poder chamar ele, senão é um atleta que, de repente, tem muito potencial e você vai perder ele, então, de cada um desses, cada um tem o seu perfil, a sua característica, e eu costumo tirar tudo aquilo que eu achava de errado, de atitudes, fora da minha planilha, e as coisas positivas que eu achava que dava efeito, que surgiam bem, eu trago para o meu trabalho, então, eu consigo fazer isso muito bem, e sou muito realizado em poder ter trabalhado com todos esses caras que eu citei aqui, e consigo levar isso comigo, é difícil, eu quero criar o perfil Bolívar, o perfil, a característica Bolívar, mas sempre tirando o melhor de cada um desses com quem eu falei, para que eu possa me tornar também um grande como eles foram. É um show de bola, e eu estou trabalhando para voltar, né, Bolívar, fiquei um tempo parado, muitas lesões, quem saiba, o mundo do futebol dá muitas voltas, você ter a honra de ser meu treinador, e eu, essa relação com o professor sempre foi muito tranquila, às vezes o professor sempre fala, boleiro, um pouquinho mais humilde, boleiro, não precisa fazer tanto isso, não precisa driblar assim, faz menos gol, vai tranquilo, então eu sempre tive uma relação muito boa com os treinadores, sempre que a bola chegava no meu pé, os caras ficavam tranquilos, Jair abrindo os braços para comemorar o gol. Boleiro, imagina, que grande oportunidade que eu vou ter de trabalhar com um profissional como esse, hein, cara, para mim vai ser uma honra muito grande, sem dúvida nenhuma, e aí quando tiver aqueles marrentos dentro do grupo, eu vou falar, cara, tem que ser normal e natural como o boleiro é, não adianta forçar essa passada, a do boleiro ela é normal, é o dia a dia dele, é a característica do cara, mais outra, resolve dentro do campo, o que me serve é isso, resolvendo dentro do campo para mim está bom. É isso aí, está aí um cara que é especialista, sabe muito, um campeão falando de mim, então não preciso falar mais nada. Atacante, então, atacante ou camisa 10, o professor não precisa escolher mais porque já tem o boleiro, joga nas duas, nove ou dez, né? Joga nas duas, matem qualquer um. Agora, se o Bolívar Zagueiro pudesse escolher um atacante para dar um carrinho hoje, quem que tu queria dar um carrinho, Bolívar? para dar um carrinho hoje no Gabigol, cara. Eu peguei ele muito novinho, eu peguei ele muito novinho, mas ele estava no banco, aí entrou só no final do jogo. Hoje, com o futebol de hoje em dia, eu queria só essa oportunidade, mas eu sempre falo que, e a gente comenta, eu e o Índio, se tivesse o VAR naquela época lá, nós estava, desculpa o termo da palavra, é fodido mesmo, se tivesse o VAR, aí era, a cada duas partidas, era uma para esperar fora, e aí é julgamento ainda, hein? Ah, é verdade, e se tu pudesse escolher um parceiro de zaga, era o Índio mesmo? Manteria a parceria? Índio e Fabiano Heller, né? Eu sempre falo que foram, foram a dupla que, que a gente acabou, jogando várias vezes juntos, até decisão de Libertadores juntos, né? Então, são duas pessoas que eu tenho admiração, respeito, e a gente tinha um entrosamento aí, por música, né? Era três jogadores que, qualquer um que, que fizesse uma dupla de zaga, ou mesmo com três zagueiros, como o Abel, o Muricy jogava, a gente ia muito bem. Tá, certo, então, então já temos ataque formado, dupla de zaga formada, e o técnico, escolhe quem? Quem ia comandar esse time aí? É, Tite, não por ser o técnico da seleção, mas o cara que, que eu tenho uma admiração, o cara que, taticamente, pra mim, é um dos melhores, e sem dúvida nenhuma, seria o técnico aí dessa equipe. Bolívar, campeão da Libertadores, pelo Internacional, ídolo colorado, com passagem também pelo Grêmio, hoje técnico de futebol. Bolívar, muito obrigado pela tua gentileza com a gente, meu irmão, muito obrigado mesmo por nos atender, e sucesso na tua carreira, cara, como tu teve sucesso como jogador dentro de campo, o que a gente deseja é que tu tenha também muito sucesso fora dele, como técnico, quem sabe aí logo, logo num time de Série A, quem sabe a gente te veja logo pertinho, quem sabe no Juventude, no Grêmio, no Internacional, por que não, pra gente acompanhar cada vez mais de perto o teu trabalho. Parabéns e muito obrigado. Valeu, eu que agradeço a oportunidade de vocês, deixei pro final agora pra falar pro boleiro, de repente ele não tem, eu sei que ele tem a, a dimensão que de repente, os grandes clubes não, não acompanham o trabalho dele, todo mundo acompanha, eu tenho um filho de, de 20 anos que se chama Tales, que levantou o troféu comigo em 2010, logo no início o boleiro surgindo com o lance da foto lá, de fazer o sinalzinho, isso aí pra ele, toda a foto dele, ela tinha que ser assim, e aí ele, pô pai, tô imitando o boleiro e tal, então, pode ter certeza que tem um cara querido aí, não só pelos jogadores, mas principalmente por crianças, adolescentes aí, que te admiram muito aí. Pô, muito obrigado Bolívar, fico feliz, um abração pro Tales aí, né, um abração pra todo mundo também, e cara, tu pode ficar tranquilo, né, se ele tá me imitando, ele vai fazer muito gol aí na vida dele, né. Tá bem, tá certo, valeu, obrigado por ter a oportunidade. tu sabe como é que é a bufada, né? Sei, claro que sei. Então vamos fazer junto aqui, o Ed vai capturar a tela pra nós, fazer uma foto, vamos mandar uma foto pro Bolívar, e tu manda pro teu filho, chega aqui, chega aqui, vamos fazer uma fotinha na tela aqui, show de bola. Agora o papai Bolívar também fez a bufada pro filho, rapaz, aí ó. Show de bola, obrigado, obrigado pela oportunidade de participar com vocês aí. Bom, muito obrigado, a gente que agradece, foi uma honra, vou levar um abraço pra você, pra sua família aí, Deus abençoe na sequência do trabalho aí, que você conquiste muita coisa como treinador, como você conquistou como jogador aí. Valeu, boleiro, obrigado, ficamos com Deus aí, se cuidam também com essa pandemia, aí louca, que a gente vem vivendo, e muita saúde pra todos vocês também. Grande Bolívar, zagueiro, multicampeão pelo Internacional, conversando com a gente aqui no Jogo Onda, sempre uma honra, sempre um prazer, conversar com craques da bola, fazendo aquela resenha, e contando aquelas histórias, tipo a do índio que tem panturra, hein? Show de bola, valeu Bolívar, aproveitar e mandar um abraço aí pro filho dele, né, o Tales, né, que acompanha, ele disse que o Tales imita o boleiro, né, então vai fazer muito bom na trajetória dele, né, e falando da panturra do índio, né, então o Didi até sumiu aqui do estúdio, né, e foi malhar a panturra, foi pegar umas dicas aí pra ver se a panturra dele fica igual a do índio. Eu não sabia onde ele tava, mas agora sopraram aqui no meu ouvido que ele foi pra uma academia pra ver se dá uma melhorada na panturra, que ele ficou enciumado vendo a panturra do índio. É, eu acho que a panturra do Didi não tem jeito, né, só se ele fazer preenchimento da panturra, né, tem o teu preenchimento labial, né, e tudo mais, Botox, aquelas histórias, ele vai ter que fazer na panturra. Tem silicone, pode ser uma pessoa, tem silicone na panturra, fica legal, silicone na panturra, na panturra, silicone na panturra, vamos lá. E aí, Didi, pra onde é que tu anda, malhando forte? 98, 99. O que tu tá fazendo, Didi? Vamos que tá ao vivo já, pra dar um salve. Tô uma linda panturra agora. Não, cara, vamos lá, tá ao vivo, vamos, vamos. Ah, mas nem pra malhar, tá, tá, beleza. Fala, voleiro, fala, Maicon Rec, telespectadores do Jogou Onde? Didi Sem Panturra hoje está aqui diretamente da academia, e seguinte, quer ter tua academia aqui? Quer ter tua academia aqui, chama, chama aqui, chama nesse forte isso aqui, sem migué, sem migué. Tô aqui diretamente da academia, malhando a minha panturra, porque hoje o entrevistado foi Bolívar, que contou a história da panturra do índio, que dá inveja em qualquer um, né? Então, eu tô sem panturra por enquanto, anotem, por enquanto, daqui a pouco minha panturra vai estar maior que a do índio. E seguinte, vou mandar o salve dos Juvenas diretamente daqui, beleza? Então, vai lá, um salve para o T6, jogador do Brandão, Zona Norte de São Paulo, o Rei da Pedalada. Rei da Pedalada, só conheço um, hein? Só conheço um. Um salve para o Matheus Bardini, vulgo Kevin DeBardini, olha só, Kevin DeBardini, de Joinville, Santa Catarina. Um salve para o Lucas Gabriel, que também é de Santa Catarina. Um abraço para a galera do Divino Futebol Clube de Arapiraca, Alagoas. Olha só, rapaz. Um abraço para o Renato, aqui eu não sei se ele está metendo o migué, mas olha só. Um abraço para o Renato de Dallas, Texas. Não sei. Dallas, Texas, os Estados Unidos da Europa. Essa está aprendendo com o Boleiro, Essa está aprendendo com o Boleiro. A geografia está boa. E, por último, um salve para a Ana Beatriz, que é a lateral direita lá de São Paulo. Então, vou seguir aqui malhando a minha panturra e Boleiro e Michael Reck, sigam aí dos estúdios do Jogou Onde, porque, ó, presta atenção, o apelido sem panturra está quase entrando em distinção, hein? Dá licença, dá licença. Valeu, Didi, Didi, de novo. Acho que está dando um migué aí, né? Aquela academia não está muito confiável, né? Parece meio fake, mas valeu, Didi. Um abraço para todo mundo que interagiu, né? E mais uma resenha, mais um programa Jogou Onde, né? Hoje com o cara multicampeão, Bolívar, grande zagueirão aí, que honrou a passada fazendo a dupla de zaga com o índio, né? E também o trio de zaga que a torcida colorada sente saudade, né? Bolívar, índio e Fabiano Heller. É, isso aí zagueiro que já carimbou o passaporte, né? A Europa foi nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela audiência de você até aqui. Lembrando que na próxima semana tem muito mais com novos convidados também, campeões por onde passaram, sempre mantendo aquela passada, aquela marra, aquele migué para manter o nível boleiro de ser, né? É, isso aí. A passada sempre valoriza, né? O passe. É, isso aí. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. E para você que quer jogar junto com a gente aqui no Jogou Onde, nas redes sociais do Boleiro e também do Grupo RS Com, vem nesse Whats aqui, ó. Chama nós, conversa com as gurias do Departamento Comercial, vamos montar aquele esquema para chegar e ser campeão logo, logo com você jogando no nosso time. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem muito mais Jogou Onde por aqui para fazer aquela resenha de futebol com você. E jogando do meu lado, você sempre vai jogar muito mais tranquilo. Vamos lá, né, Maicon? Dá aquela bufada de jogador caro, né? É nóis! Uhhh... Uhhh... ... Obrigado.